Oi, gente! Hoje eu venho passando pra mostrar a consistência do meu detergente após 25 dias que eu fiz essa receita, tá bom? Então, tá um gel maravilhoso, super consistente e transparente, tá? Serve como base pra outras receitas, se você quiser utilizar, você pode dobrar a quantidade da receita. Eu fiz uma receita pequena, ideal pra iniciantes, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da consistência, ele continua maravilhoso e eu vou finalizar com teste de espuma, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa receita, o grupo no Facebook pra quem quiser participar e também mandar as fotos dos produtos que vocês fazem em casa com as minhas receitas, tá bom? Se você tiver algum pedido e quiser também ver outros tipos de receita aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber o que vocês querem ver aqui, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo!